Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você passou, bem demais E que venho a ter inusando Me pego cantando, sei mais nem porquê E tantas aguas rolar Quantos homens me amaram De mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Se sabe a casa e sempre suave e assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Ao sentir que sem você passou, bem demais E que venho a ter inusando Me pego cantando, sei mais nem porquê E tantas aguas rolar Quantos homens me amaram De mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Se sabe a casa e sempre suave e assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Música A CIDADE NO BRASIL